Peraí, ô, o que é isso? Hã? Vocês são educados? Vai pular Calma, calma, pode soltar, pode soltar Eu seguro, ó, ó, ó O que que tá acontecendo? Calma, calma Calma, calma, calma Peraí, deixa eu passar perto de mim Deixa eu soltar ele, que ele, ele tá, ele tá, tá doidão Vem aqui, ó Vem aqui, precisa ficar bravo, vem aqui Senta, pronto, pronto, pronto Pronto Aqui, ó Calma, calma, calma Isso, senta Vem aqui, vem aqui Que desespero, olha Olha o cheiro disso aqui Tá cheiroso, hein, ô Fedorento, você tava muito fedido Tá muito fedido, eu gosto de tá cheiroso Olha lá, o outro Tá cheiroso Curtiu tomar banho, mano? Ó o pai, ó Calma, calma, calma Ah, então, ó, eu vou ver com a Nayara Pra gente castrar ele, então Isso, aí a gente não atira aquela parte E daí qualquer coisa Ó, você vê como que é de lamê Tá até Tá até marrom, tá vendo? Isso daqui é da saliva É, ele fica lambendo Por isso que fica marrom Porque a saliva Ela vai Ô, Jim Senta aí, senta aí Isso, bonito Calma, nego Tá, que desespero Vem aqui Senta aqui, pai, vem aqui Senta aí, senta aí Gordoso Senta aí Eu gostei, eu gostei de mim Eu não tinha que fazer o homem não Que é mulher Então, daí eu vou falar com a Nayara Vamos conversar com ela Isso Eu vou pra Ah, mas isso que o gordo Tá esquisito Não importa Pra castrar ele Tipo, a recuperação Ah, não Tranquilo a recuperação Mas assim Tipo, evitar de ficar pulando Mas assim Lá no Quintal eles não são loucos, né? Não Lá não Só quando Só quando eu vou passear Quando vai Sai do Da rotina, né? Ah, vocês estão Vocês estão com pressa Vem embora? Se querem embora Tá bom, nós vamos embora Nós vamos embora Nós vamos embora Mas é bom tirar assim Independente se vai mandar Vamos, ô, desespero Quer ter calma? Calma, nego Já tomou banho Já tá cheiroso Aqui, ó Tá aqui Tá aqui Tá aqui o carro Nossa, mano Nossa, mano Ô Tá aqui Pariu, hein? Fica aí Olha o cheiro Nesses cachorros Tá muito cheiroso, rapaz Você tá muito cheiroso Tá com a carniça Pedoreto Agora eu vou abrir aí O vidro pra você Calma, calma Isso, nego Ó Vamos pra casa? Tô a tarde inteira aí Tomando banho, hein? Que delícia, hein, cara? E você, ô, gente? Então vamos pra casa agora, né? Ô, lingão Que cachorro cheiroso Ai, que delícia, mano